Menor que puder Eu fiquei lá batendo a vareta com a sacola e tal Quem disse? Ô Ben, por que que com o Léo aí o cavalo Só dele bater a vareta no chão Cavalo, eu uso sacola Você já jogou cabeça de negro Ele faz muita hora comigo, você não tem razão? A parada ele faz bem até É o pegado da pessoa comigo Ele já percebeu que Eu monto nele pra fazer ele andar É uma tristeza É uns 4 minutos que eu não consegui Eu bato a perna Aí eu pego na rede e vou embora É zoeira, eu nunca jogou cabeça de negro não É só sacola mesmo e fazer barulho Fiquei 3 meses pra conseguir ensinar ele a rodar na guia Sem brincadeira Aí eu tentei a vareta O Sérgio veterinário também não conseguiu Rodou o cabreço Você colocou lá atrás ou? Você quer ver a cabeçada dele? 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 Você quer ver a cabeçada dele?